Doutor Fernando, existe uma relação direta entre o câncer de pulmão e o tabagismo. Por que as pessoas simplesmente não param de fumar? Bom, Luiz, isso seria o ideal, mas a questão é que o tabagismo por si só é um vício e dos mais difíceis de se abandonar. Hoje o tabagismo é oficialmente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, passiva inclusive de tratamento, acho interessante a gente frisar isso. Hoje existem formas de se combater o tabagismo através de várias medidas medicamentosas, de terapias, enfim, existem várias formas de tratar o tabagismo e o pneumologista atualizado é a pessoa mais indicada para lidar com isso. Mas a questão é que o tabagismo, dentre todos os vícios possíveis, lícitos e ilícitos, ele é um dos mais difíceis de se abandonar. Existem estudos que comprovam que a nicotina tem um poder viciante tão grande ou maior até do que várias drogas, enfim, fortemente viciantes, como heroína, cocaína. E o fato do cigarro ser facilmente acessível, é uma droga lícita, existe um apelo publicitário muito forte em relação ao cigarro também, torna tudo um pouco mais difícil. Então acho que as campanhas anti-tabagistas, as campanhas anti-tabagismo, elas têm que ser tão ou mais fortes quanto esse apelo publicitário. E tem havido progressos nesse sentido. Hoje em dia a publicidade do tabagismo sofre uma série de restrições, eventos esportivos, eventos, enfim, culturais, hoje em dia não se permite mais a exposição das marcas de cigarro. E eu acho que isso tudo tem uma razão de si. Já é um desincentivo. Quanto menor for esse incentivo, quanto menor for esse apelo publicitário, eu creio que maior vai ser o impacto das políticas anti-tabagistas. É um caminho árduo porque o lobby é forte, as empresas do campo do tabagismo são empresas poderosas, mas a gente como agente de saúde tem que ter essa noção e tem que ter esse compromisso. Quer dizer, mas o recado então é que como as drogas ilícitas, o ideal é você não experimentar, nem começar. É, sem dúvida, eu acho que esse é o recado mais interessante, principalmente para as pessoas mais jovens, né? Quem não fuma não perde nada. Pelo contrário, só tem a ganhar.